Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a AK-47 CFS Dusk E é uma skin que ela ficou bem simples, não tem nada de exagero, não tem cores vibrantes e tal Então ela tem uma pegada bem diferente, e eu até citei isso no outro vídeo sobre o clube dos torcedores Realmente eu gostei bastante dessa K, aquela coroa que tem ali na skin dela se destaca bastante Eu espero que vocês curtam a gameplay com ela, deixa o likezão aí pra fortalecer E não esquece de se inscrever pra dar aquela moral, beleza? Bora lá! R$17,00? Caramba, subiu mesmo, véi The Borg Dominator? Feia, feia R$3,00 a 9? Pra quem? Não, vocês vão me falar que a FURIA ganhou da Liquid? Nossa, eu ia ter o pé Ah, 2x1 pra Liquid, pô, eu tive esperança por um segundo, véi O Gui Rippo é o que me jogou? Tá de brincadeira, né, moleque? Trola não Pai, mas também não! Tentamos compar wipe, bem, pô... O Maurício? Veio ajuda algumas pelas da bagunça E também acostum feliz fundo até ali E extrapol ando Para evitar as grandes pelas E besl appelarem cado E Mas o gauge vai sair, rapaziada. Ele já saiu, na verdade. Ele só não colocaram outra pessoa na função ainda. Moleque, tu é esquisito. Tu tava até agora marcando. Entrega. Poxa, a base deles. Tem um cara aqui, mano. Cara, o que você tá fazendo aqui? Aqui, ó. Escutei. É aí mesmo. Calve, gago. O que eu tô falando, cara? Meu problema é She-Tech. Eu não vou atirar ali ainda. Off. Não. Ah, tinha mais um. Não vi esse, mano. GR, mata. E a Anitta? Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Vocês não estão com Redrovers 2? Cara, cheguei a ver esse jogo aí, mano. Fala pra tu, não me interessou não. Eu não gosto desses jogos que são bevezão, tá ligado? Meu negócio é passar raiva. Isso aí é muita paz. Se eu pegar o mito, você ganha a carta do imortal? Cara, se você for um dos primeiros a pegar mito, um dos 100 primeiros, você vai pegar direto a carta de top 100. Imortal de top 100, entendeu? Ué? Ué? Entendi, não. Não dá tempo. E aí, Thiago, beleza? E aí, Thiago, beleza? Moleque, eu tô marcando. Por que que tu vem aqui? Pensa, cara. Pensa um pouco. Eu já tô marcando a posição. Tu tá marcando uma marca tua. Ai, cara, meu Deus, velho. Provavelmente o errado sou eu, Netsuki. É muito isso aí, né, velho? Tchau, tchau. Dois meio mirado Dá pra tu não, cenoura Pó para de cravar, velho Tem um ruxando costas, vou ignorar um pouco Não tem ninguém aqui Vou pra base deles E aí, Geo Como que tá o Esquisito? E qual é a faca? É a Chris VIP A melhor faca VIP do Crossfire Ah, mano Pode ser B Caramba Escuro baixo Baixo, varanda Pô, é do time Tá Mano, cenoura Tá fazendo documentário aqui nessa ranked Boa, moleque Vem que eu bombear Vai pra lá E aí, Luito Moleque, mira pra cá Não é possível que vocês não vão ver Não me mira Ah, velho Caramba Me acertou com o apivarado Vou abrir aqui, ó Isso aqui é abertante mira do CS, ó Não tá ali Aqui eu já posso passar pulando Ele não vai me acertar tiro, não Ah, Luito Vale porque, mano A VIP você pode customizar Tu pode colocar skin Tu pode colocar efeito Sabe Nossa Pnei Vou morrer aqui Eu morri Ou não Boa time Boa Boa 17 para 4, tá bom Boa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho